Esse é o resumo da série The One Piece. Tentarei manter os detalhes mais fiéis, importantes e impactantes do mangá. Não haverá fillers do anime inseridos nos vídeos, mas pode haver semelhanças com cenas destas mídias. E ao fim de todos os vídeos, colocarei os pontos principais de cada arco. Este é o quarto arco da série. Recomendo que veja os outros três primeiros, se ainda não viu. Este arco é chamado Arco Baratie. Ele pega dos capítulos do mangá do 42 ao 68. E no anime ele aborda dos episódios 19 ao 30. Caso você queira continuar a série depois de ver este vídeo. O Arco Baratie, mais uma vez, é o quarto arco da história da saga The East Blue do mangá e anime The One Piece. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo e conheçam mais desse mundo maravilhoso The One Piece. E agora com vocês, a história do restaurante flutuante Baratie. O arco começa com os chapéus de palha, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami e o recém-contratado atirador, o Sulp. Eles estão verificando e conhecendo o seu novo navio pirata. O navio pirata, de respeito, precisa de uma boa bandeira. O símbolo destas bandeiras é chamado Jory Roger. Como o Zoro diz, uma bandeira pirata representa o terror e a morte. Luffy, utilizando todo o seu dom, projeta o seu próprio Jory Roger, utilizando estas informações. Mostrando que o terror, na verdade, estava no seu talento para o desenho. Acaba não dando muito certo, mas para a sorte dele, o Sulp é um gênio da arte com mais de 50 anos de experiência. Mesmo ainda tendo 17 anos. E ele utiliza todo esse conhecimento na arte para fazer a bandeira que vai acompanhar o chapéu de palha por toda a sua jornada. Conhecendo mais das capacidades do navio, Luffy e o Sulp testam um dos canhões a bordo atirando em uma pequena formação rochosa que estava próxima. No entanto, sem o conhecimento deles, dois caçadores de piratas estavam naquelas pedras. E um deles ataca o navio em retaliação. Luffy se prepara para lutar contra esses caçadores, mas Zoro os reconhece como antigos amigos e companheiros. É aqui que os piratas do chapéu de palha encontram Johnny e Yosaku. Depois que os chapéus de palha se desculpam por isso e Nami acaba ajudando Yosaku a curar os seus ferimentos feitos durante a explosão deste canhão. A tripulação percebe que eles vão precisar de um novo tripulante urgentemente. Um cozinheiro para que o navio mantenha a qualidade saudável dos alimentos que estragam rapidamente. E eles precisam disso antes que possam inferir para a Grand Line. Para retribuir o favor de ajudá-los a curar os seus ferimentos, Johnny e Yosaku contam a tripulação de um restaurante flutuante que fica no meio do oceano. Onde talvez eles possam encontrar um cozinheiro. Este restaurante é conhecido como Barathe. Na chegada ao restaurante o grupo acaba enfrentando problemas com um tenente da marinha chamado Fubori. Na briga entre os dois, Luffy acidentalmente redireçou numa bala de canhão para o teto do Barathe. Enquanto Luffy tenta fazer um acordo com o capitão, chefe de cozinha e proprietário do restaurante chamado Zef, Para poder pagar os danos causados ao seu telhado, encontramos e conhecemos Sandy, o chefe assistente. Sandy tem um encontro com o Fubori também e quase mata o marinheiro por insultar a comida do Barathe. Se havia algo que Sandy não suportava, era desrespeito com uma mulher e acima de tudo, nunca, nunca mesmo desperdiçar comida na sua frente. No entanto, um incidente ainda maior acaba ocorrendo quando um pirata chamado Jim entra no restaurante flutuante exigindo comida. Embora tenha sido negado a comida a Jim, que foi espancado e jogado para fora do restaurante pela tripulação do local, Sandy secretamente serve ao homem uma refeição saborosa, poupando Jim da fome. Esse era Sandy, não importa quem era, alguém passando fome em sua frente o fazia ignorar os atos deste sujeito. Apesar deste ato de gentileza, quando Jim sai ele retorna ao seu navio e ele na verdade era parte da grande armada do homem conhecido como Don Krieg. Sua alcunha era Jogo Sujo Krieg. Um infame pirata do East Blue, por causa de seus métodos secretos e sujos, ele obteve domínio sobre uma grande frota de 50 navios piratas. Jim diz a Don Krieg sobre o Baratie e depois de ouvir sobre esse restaurante flutuante, Don Krieg passa a acreditar que assumir o controle do Baratie é um passo fundamental para ressuscitar a sua frota que havia passado por problemas recentes. Eventualmente, Krieg chega ao restaurante sobre o pretexto de que ele não vai machucar ninguém se ele receber alguma comida. É claro que Krieg ataca os cozinheiros a bordo e alega que o Baratie a partir de agora é seu. Já que o seu navio original e toda a sua frota foram destruídas na Grand Line por uma figura misteriosa. Basicamente sua equipe agora se encontra à beira da morte por inanição. E surpreendentemente, Zef lhe dá um saco de comida para que Krieg alimente os seus homens. Mas avisa os seus cozinheiros que a batalha está próxima. Aquilo não seria o suficiente para Don Krieg. O Baratie então levanta suas barbatanas de batalha como proteção e isso acaba protegendo parte do restaurante. Os cozinheiros e os piratas Krieg começam então a lutar pelo domínio do restaurante flutuante. No meio da batalha, Luffy que tem trabalhado como o ajudante do Baratie para pagar os danos que fez ao telhado do restaurante. E outros membros do Chapéu de Palha tentam tirar o Goi Mary que está no meio da batalha. Porém tem um problema e só então eles percebem que Nami não está com eles. Ela os traiu e roubou o seu navio e todo o seu tesouro. Zoro, Usopp, Johnny e Osako se preparam para ir atrás de Nami. No entanto seus planos são interrompidos quando o galeão gigante de Krieg é subitamente cortado ao meio. E através dos destroços do navio navega uma figura misteriosa. Que Zoro instantaneamente reconhece como Dracule Mihawk, os olhos do falcão. Um dos Shichibukais e o melhor espadachim do mundo. Os Shichibukais são corsários conhecidos como os senhores da guerra. Sete poderosos e notórios piratas que se aliaram ao governo mundial. Sendo um dos grandes poderes que mantém o equilíbrio do mundo. Zoro decide então tentar derrotar Mihawk para ganhar o título de melhor espadachim do mundo. E assim completar a sua promessa a sua amiga Kuina e alcançar o seu grande objetivo. Derrotando o maior espadachim do mundo ele assumiria esse posto. Era tudo ou nada para Zoro. Mihawk não se preocupou muito com ele e disse que poderia mostrar a diferença de força entre ambos sem nem mesmo cruzar as suas lâminas. Zoro não recuou a esta afronta e Mihawk tirou uma pequena faca para duelar com o nosso espadachim. Zombando ao afirmar que não tinha uma espada menor para o duelo. Zoro atacou e Mihawk facilmente bloqueou todas as três espadas de Zoro com sua pequena faca. Ele se afastou dos golpes de espada de seu oponente. Observando atentamente que o jovem tinha algo a mais. Mihawk tentou imaginar qual seria o objetivo de Zoro. Zoro aposta tudo em um ataque mas Mihawk o esfaqueia no peito. Antes que as espadas enfim pudessem alcançar o maior espadachim do mundo. Mihawk então pergunta porque Zoro não recuou preferindo a morte do que a derrota. E ele respondeu que queria cumprir um juramento que fez e que não queria morrer de outra forma que não fosse pelo caminho da espada. E por fazer tempo que não via tamanha determinação e por respeito a sua paixão como um gesto a um companheiro espadachim. Mihawk decide terminar a luta usando a espada mais forte do mundo. A lâmina negra conhecida como Yoru. Zoro atacou Mihawk e executou seu ataque mais forte. E este último respondeu destruindo duas das espadas de Zoro. Mihawk se vira para terminar a luta. E Zoro vira para ele e lhe encara abrindo os braços para enfrentar o seu golpe. Mihawk se espanta com a atitude do jovem. E Zoro apenas diz que ser ferido pelas costas é a maior vergonha para um espadachim. Mihawk sorri com esta determinação e termina o duelo. Cortando o Zoro no peito com um golpe poderoso que arremessa a Zoro ferido que cai na água. Mihawk segurou a força do golpe enquanto um Zoro ferido é tirado da água por Johnny e Osaka. Mihawk diz em voz alta. Zoro então pega a sua espada, aponta para o alto e faz uma promessa ao seu capitão que assistia o duelo. Ser o melhor espadachim do mundo é o mínimo que ele pode fazer para ser companheiro do futuro rei dos piratas. E após a derrota de Zoro, o chapéu de palha sai então atrás de Nany para tentar recuperar o seu navio. Enquanto o Luffy fica para ajudar o Baratie, com o Zef aceitando o pedido de Luffy para que sua dívida seja paga como recompensa pela ajuda de Luffy contra os piratas Krieg. Com isso, Mihawk também desaparece. E Krieg direciona toda a sua atenção de volta ao Baratie. Os cozinheiros subestimam um pouco os piratas Krieg e a batalha acaba não indo muito bem para o lado do restaurante. Até que Sandy se junta a briga. No entanto, a maré volta a favor de Krieg quando seu segundo companheiro imediato, Iron Wall, chega. No início, Sandy tem a vantagem, mas depois que Iron Wall quase queima o navio e Jean é forçado a segurar Zef sob a mira de uma arma para impedir Sandy de reagir, Iron Wall acaba atacando Sandy. E é nesse momento que aprendemos mais sobre o passado de Sandy. Zef foi o capitão de um navio pirata. Ele tornou-se tanto um grande chefe quanto um notório pirata. Seu sonho era encontrar o lendário Al-Blue. Um mar em que todos os peixes de todas as espécies estão nele. Um lugar onde os peixes de todos os quatro oceanos, o North Blue, o South Blue, o East Blue e o West Blue vivem. Mas como ninguém foi nesse mar e comprovou sua existência, o Al-Blue se tornou uma lenda que muitos não acreditam. Mas ainda há pessoas que buscam esse sonho e que sempre lutarão para encontrá-lo. E isso levou o Zef a Grand Line para tentar localizar o Al-Blue. Quando Sandy era uma criança, ele era um ajudante de cozinha em um navio. Mas o navio que ele trabalhava foi atacado por piratas da tripulação de Zef. Zef e sua tripulação não tinha quaisquer desejo de prejudicar ou machucar ninguém a bordo. Apenas queriam saquear o navio e nada mais. Sandy não acreditando, teve coragem para atacar Zef por conta própria. Alegando que ele queria viver a fim de encontrar o lendário Al-Blue. Zef admirou-se pelas palavras do garoto que tinha um sonho parecido com dele. Mas durante esse ataque, uma violenta tempestade caiu sobre os mares. E o garoto Sandy acaba caindo no mar. Zef entra na água para salvar o menino. Porém, Zef prendeu sua perna nos detritos e pedaços do navio que sofreu com a tempestade e estava despedaçando. Sem pensar duas vezes, Zef cortou a sua perna a fim de salvar tanto Sandy quanto ele mesmo. Zef consegue e os dois acabam ilhados em um pequeno monte rochoso. Cansados, feridos e famintos. Sandy se recusou a ficar perto de Zef que tinha consigo um saco de comida. E dividiu com o jovem que foi para o lado oposto da pequena ilha rochosa para não encarar mais o pirata. Muitos dias se passaram e a comida de Sandy foi ficando escassa. Ele começou a se lembrar de todos os restos de comida que jogava fora e desprezava. Sandy, magro e fraco, começou a entrar em choque pela fome e decidiu ir até Zef ver se ele ainda tinha comida. Ele observou que o pirata estava sentado de costas na mesma posição e atrás dele havia um grande saco. Cheio e estava ali parado. Sorrateiramente o garoto rasteja com uma faca em mãos. Ele usa suas últimas forças para ameaçar matar Zef e pegar a sua comida. Sandy então rasga o saco de Zef, mas não encontra comida. Ele encontra outra coisa. O pirata havia dado toda a sua comida a Sandy e aguentou durante mais de 80 dias de fome. Sandy ficou chocado com o que viu e aquilo mudou drasticamente a sua vida. Depois de muitos dias eles foram finalmente resgatados. Zef havia feito uma promessa enquanto estava ali que se ele saísse vivo daquela ilha, ele abriria um restaurante sobre o mar e serviria a qualquer um que estivesse com fome, seja pirata, seja marinheiro. Anos mais tarde, Zef cumpre a sua promessa e abre um restaurante conhecido como Barathe. Um restaurante flutuante em forma de peixe. Famoso pela sua comida sensacional e cozinheiros bom de luta. Voltando ao presente, Sandy se vê em situação complicada na mira da arma de Iron Wall. Surpreendentemente ele acaba sendo salvo pelo próprio Jim, aquele pirata que ele alimentou no começo, que sentiu remorse pelos acontecimentos atuais. Iron Wall e Jim acabam entrando em uma briga corporal e Don Krieg vendo aquilo lança uma granada e seus próprios homens. Jim mal sobrevive à explosão. Este ato perturba Luffy profundamente e ele acaba atacando Don Krieg, o que se segue a uma longa luta contra os destroços do navio de Krieg. Que aliás, ele utiliza todo o arsenal de sua armadura para tentar matar Luffy. No entanto, Luffy contra-ataca com seus poderes de borracha e finaliza Krieg com um belo chute. Krieg não era muito poderoso e confiava muito em sua armada. E Jim e o resto dos piratas Krieg por fim partem em um pequeno bote, prometendo vigança contra o chapéu de palha. Sandy que havia recebido um convite de Luffy para se juntar a sua tripulação, logo que chegaram ao restaurante, acabou recusando naquele momento. Mas agora se viu frente a frente com o Zef e todos os cozinheiros do local, que tentaram os persuadir Sandy a deixar aquele local. Dizendo-lhe que a sua sopa era horrível, a sua comida não prestava para aquele restaurante. Sandy reconhece então e entende o que eles estavam tentando lhes dizer. E ele se lembra do seu sonho de encontrar o All Blue e finalmente concorda e se juntar a tripulação de Luffy. E assim que Sandy toma a sua decisão, Yosaku volta e avisa Luffy que Nami se dirigiu para uma ilha muito perigosa. Zef e os cozinheiros do Baratie se despedem de Sandy antes que ele, Luffy e Yosaku saiam para alcançar os outros e tentar recuperar o seu navio roubado pela Ladra Nami. Os pontos de impacto da história são o canhão que o Soap utilizou, aquele ganhou seu papel fundamental de atirador do navio. A traição de Nami que mostra sua natureza oculta. A tripulação recebe o seu cozinheiro Sandy que é considerado o terceiro lutador mais forte do navio. Draculio Mihawk é introduzido assim como o sistema dos Shichibukais. Zoro perde o duelo e jura nunca mais perder novamente. No próximo episódio de One Piece a verdadeira natureza de Nami e o seu passado é revelado. Surge o primeiro grande inimigo de Luffy. No próximo episódio o arco de Arlong Park. E aí O que é o que é o que é?